Música Há mais de 15 dias, várias máquinas estão trabalhando aqui na reconstrução dessa ponte que liga o Goiânia Viva 2 ao Goiânia Viva 1, nessa região que é muito movimentada. As máquinas estão trabalhando, reconstruindo essa ponte que todos os anos apresenta problemas como rachadura e outros problemas. Agora demoliram a ponte e estão reconstruindo. O problema aqui é que segundo os moradores e comerciantes aqui da região, as obras estão em ritmo muito lento. A gente vê aqui que tem uma máquina agora jogando as pedras aqui naquela cabeceira, onde deve ser a cabeceira da ponte. A máquina está jogando aquelas pedras ali, tem outras duas máquinas ali, André, também retirando parte ali da terra, aqui do córrego. Mas segundo os moradores, isso não é suficiente, deveria estar num ritmo mais adiantado. Para se ter uma ideia, esse local que nós estamos aqui é a Avenida Gabriel Henrique de Araújo. Liga a BR-060 na saída para Aguapó, passa aqui pelo Goiânia Viva 2 e segue aqui. São dezenas de bairros que continuam. Goiânia Viva 1, Solange Parque e vai até a próxima saída para Trindade. São dezenas de bairros que ficam nessa região. Desde que as obras começaram, o que aconteceu? Os comércios ao longo dessa avenida vêm perdendo movimento e vêm tendo problema. Do lado de lá também, por gentileza, tem um comerciante que tem um comércio do lado de lá, mais próximo ali da BR-060. Ele estava me contando que um vizinho, inclusive, já fechou as portas. Fechou. Tem um vizinho meu lá que não aguentou não, ele fechou e deixou a loja dele fechada. E eu, para você ter uma ideia, teve dia de eu vender R$ 65,00. Eu que tinha um movimento bom na minha loja lá. Você também acha que o ritmo da obra está muito lento? Está muito lento. Isso aqui é o seguinte, o pessoal chega aqui 9 horas da manhã e para 3 horas da tarde. Você acha então que deveria ter mais pessoas e máquinas trabalhando aqui? Exatamente. O pessoal podia trabalhar aqui pelo menos até 7 horas, porque o horário de verão, 8 horas, está de dia ainda. A preocupação nossa é o seguinte, eles estão falando que em torno de 40 dias. 40 dias já é um prejuízo absurdo. Mas pelo ritmo que eu estou vendo aqui, não termina nunca isso aqui em 40 dias. O Hélito, que tem comércio do outro lado, não é o único que está reclamando. Vários comerciantes, várias pessoas que têm comércios ao longo aqui da Avenida Gabriel Henrique de Araújo, também estão reclamando. O Thomas, que tem essa loja de pneus aqui bem pertinho da obra, estava dizendo para a gente que o movimento caiu de forma impressionante. É isso mesmo. Estou de quantos porcento? 90%. Agora, como é que você está vendo o ritmo dessa obra? Está no ritmo certo? Você acha que está lento ou não? Eu acho que está lento. Eles param aí umas 3, 3,5 mais ou menos, e eles estão parando aí a obra aí. Do jeito que está o ritmo aí, você acha que eles conseguem entregar a obra no prazo que eles falaram? Não, eu acho que não. Consegue não. Então, final de ano, início de ano, o seu movimento certamente vai ser esse aqui? Vai ser esse aí. Até acabar essa obra aí, vai ser desse jeito aí. Estoque de mercadoria e vendendo muito pouco? Muito pouco. As pessoas não vêm aqui nessa parte comprar porque não está passando na ponte? Está passando, eles chegam aí e voltam, né? E quem vem de lá da BR também não tem como chegar aqui. E aqui era a passagem, na ponte do seu comércio, era aí que você acabava atraindo muitos clientes? Traia, vinha de lá da BR, né? Só que agora está paradão aí esse negócio aí. Prejuízo? Prejuízo. No seu caso, o movimento caiu em torno de quantos porcento? De 40% a 50%. Você trabalha em qual ramo? No ramo de barbearia. Ou seja, as pessoas não passam na sua porta mais? Não, eles estão desviando bem assim, quase um quilômetro antes do meu comércio. Porque eles colocaram as faixas indicando as pessoas para virar antes e nem para virar aqui perto, para as pessoas saberem que o comércio aqui está funcionando. Parece que está interditado lá um quilômetro para cima. Como as placas estão muito distantes daqui, as pessoas nem descem para essa área? Não, não consegue descer, né? O comércio daqui está morrendo? Tá, aos poucos está morrendo. Agora, como é que você está vendo o ritmo das obras aqui? Ué, eu acho que está muito lento, porque as obras aqui estão começando por volta das 10 horas da manhã. Tem vezes que eles começam um pouco antes, 9 horas, 8 e meia. Mas dá 3 horas da tarde, eles guardam o maquinário aqui e pronto, parou. No seu caso, o movimento lá no seu comércio caiu quantos por cento? De 50%. Você trabalha em qual ramo? A gente tinha um ramo de bebidas, a gente tinha um comércio de bebidas. Agora, isso porque os motoristas não passam lá na sua porta mais? Passam na minha porta. Eu tenho alguns clientes que vão até o meu comércio para comprar, mas o pessoal que passa da avenida, o movimento da avenida acabou. O prejuízo de vocês só aumentando? O prejuízo aumentando. E é uma via muito importante para os dois bairros, para os dois lados do setor. O pessoal que depende de onde tem que passar dentro do parque, estão sendo assaltados dentro do parque. E esses são os que mais estão sofrendo. Então tem que aumentar, tem que melhorar o ritmo da obra? Tem que melhorar o ritmo da obra, para ver se acaba isso aí, porque senão não vai não. No seu caso, o movimento caiu quanto? 90%. Isso porque o seu grande movimento era de quem passava na rua? De movimento de carro e moto na rua aqui, que a gente precisa. Então, eu queria que a gente estivesse aqui fazendo esse trabalho aqui para ver se eles corrigem isso aí para agilizar para a gente, porque não tem como. Você acha então que o ritmo da obra está muito lento? Muito lento, muito. Essa obra aqui já tem uns 20 dias, eles mal fizeram buraco. Os clientes nem passam na sua porta? Do posto para cá já não passa ninguém mais, nós estamos ilhados aqui, parados. Isso porque colocaram o placa desviando o trânsito, aí as pessoas, os motoristas nem chegam nessa região? Desviando 4km para cima ou 4km para baixo, não passa aqui. Aí nós estamos enrolados aqui. Agora, você, como é que você analisa o ritmo dessa obra? Ritmo lento, isso começa entre 9h e para 3h da tarde. Dia de sábado é só trabalho para poder completar com a hora da semana, até meio dia, no máximo 11h30, meio dia. Ou seja, tinha que aumentar o tempo de trabalho? Eu acho que a gente tinha que fazer dois turnos, porque a prefeitura tem condição para isso. E do jeito que está aí, você acha que eles conseguem terminar essa obra no prazo que eles falaram? Se 15 dias fez só o buraco, amigas, nunca vai conseguir terminar isso aí com 40 dias, nunca. Vai para 2, 3 meses aí. E agora, período de chuva? A hora que chover, vai lavar tudo que eles fez lá, que eles não agilizam. E aqui todos os comércios aqui, ao longo aqui da avenida, já começam a sentir o impacto? Do outro lado já tem comércio fechado, a HB mesmo já fechou, tem 10 de cá que está fechado. Ou já tem loja fechada? Tem loja fechada, você pode subir do outro lado, tem loja fechada do outro lado já. E de cá também corre o risco? Já, já estamos parados, né? Estamos trabalhando o ritmo bem devagar, bem tranquilo. No seu caso, já pensa o quê? Em reduzir pessoal? O que você já está pensando? O recesso vai chegar, nós vamos ter que baixar as portas, pelo menos uns 10 dias. A reconstrução da ponte aqui do Goiânia Viva vem trazendo um outro transtorno, não só para comerciantes, mas para todas essas pessoas que moram aqui na região. Isso porque pelo menos 3 linhas de ônibus passavam aqui pela avenida, ligando a BR-060 até os bairros que ficam na região. Por causa das obras, os ônibus têm passado lá pelo bairro Goiá e quem mora nessa região aqui acaba enfrentando problemas. Eu tenho que ir lá do Parco Oeste e vir de AP. Você tem que vir para o Goiânia Viva 1, aí tem que pegar o ônibus dando a volta. É, aí eu vou lá para o Parco Oeste, do Parco Oeste lá na BR eu tenho que vir de AP, pela BR, porque eu moro de lá. E antigamente você passava pela ponte e era pertinho? Pertinho. Então quem depende de ônibus dos dois lados agora vem enfrentando problemas? Vem, vem, porque tem gente que está passando ali no parque com lanterna, 7 horas da noite. Tem um rapaz que vem buscar a filha dele com a lanterna, porque está muito escura e a ponte quebrando, sem contar bandido que pode pegar qualquer coisa, então está sendo um transtorno, porque não tem ônibus entrando aqui. Bom, agora além dessa dificuldade, tem o problema da falta de segurança. Quem antigamente vinha nos ônibus aqui pela avenida, agora tem que passar em vários terminais. Aham, e três moças essa semana passada foram roubadas dentro do parque, passando, à noite, eu estava no trabalho, foi roubada. Levou a bolsa, levou o documento, levou tudo. Esse parque que ela está falando é esse parque, que fica bem do lado aqui, que antigamente tinha inclusive um posto da guarda municipal aqui, já aconteceram assassinatos, estupros, outros crimes desse parque, que não tem segurança, mas dentro desse parque tem uma ponte que liga, né, o Goiânia Viva 1 ao 2, né? Sim, mas ela está perto de cair logo, logo. Nós fizemos o trajeto que muitos moradores aqui da região fazem. Quem não quer pegar o ônibus aqui no terminal do Goiânia Viva, dar a volta pelo bairro Goiá de ônibus, acaba fazendo todo esse trajeto a pé lá da avenida, né, onde a ponte está sendo reconstruída, e tem que andar aqui há muito tempo, quase um quilômetro aqui nessa região, aqui próximo a esse parque, para atravessar numa ponte improvisada, que nós vamos conhecer agora, até chegar do outro lado, que é o Goiânia Viva 2. Aqui está o parque, Parque Taquarau, né, que a gente observa que está abandonado, não tem mais o posto da guarda municipal, e muitas pessoas, segundo os moradores aqui, acabam passando aqui nesse parque durante a noite. Sim, meia-noite, uma hora. Meu pai, ele vai trabalhar lá, quase perto do bairro Goiá, ele sai às 6 horas da manhã, tem que passar aqui. Está muito perigoso. Sim, demais. Mas, ainda mais, pode ser homem, mulher, eles não estão nem aí os bandidos, roubam a qualquer hora. Aqui, ó, tem uma trilha, ali está a ponte, André, que os moradores falaram e mostraram para a gente que está quase caindo. Fica a mais ou menos o quê? Um quilômetro da ponte que está sendo reconstruída. Olha aqui, ó, a ponte, é essa aqui, a pontezinha, é quase uma passarela, né, e está assim, ó, já com problemas, olha aí, ó, é aqui que os moradores acabam passando, olha aí, ela está até torta, né, é até, olha aí, ó, é até meio perigoso aqui a gente passar por aqui. Agora, essa pontezinha, ela está torta, é toda de madeira e está torta, né? É toda de madeira, está torta, tem madeira já podre. Inclusive, já tem amarrado ali com arame, André, e esse aqui é o caminho de quem quer passar do Goiânia Viva 1 para o 2. Sim, e só atravessa a pé, né, porque não pode nem pensar em passar moto aqui, porque o perigo é grande. Inclusive, a gente está ouvindo o barulho de uma moto, colocaram essa pedra aqui, esse bloco, André, de concreto aqui, ó, para impedir a passagem de motociclistas, o que aqui tinha virado uma passagem, né, os motociclistas que queriam evitar dar a volta lá pelo bairro Goiá, acabavam passando por aqui, por dentro do parque, né, para tentar reduzir a distância. Então, colocaram esse bloco aqui de concreto, né, para que só os pedestres pudessem passar aqui, mas não adianta nada. Aqui, então, é a única passagem que vocês têm de um lado para o outro. Isso, é a única passagem daqui. Se não quiser passar por aqui, tem a volta lá pelo bairro Goiá. Olha para o bairro Goiá, olha a distância que a gente vai andar, de a pé, porque quem tem carro, tudo bem, quem não tem, anda de a pé. Tem que encarar isso aqui. É. Pois é, então, essa é a reclamação dos moradores aqui dessa região, do Goiânia Viva 1, Goiânia Viva 2, Solange Parque, vários outros bairros dessa região. Eles cobram agilidade na reconstrução dessa ponte, porque eles estão correndo perigo ao passar aqui pela mata, né, e também tendo problemas, porque quem está de carro ou moto tem que desviar pelo bairro Goiá, ou então ir lá para a região do Anel Viário e dar uma volta para chegar aqui. O que eles querem é agilidade na reconstrução dessa ponte.